Música Falou, rapazada, beleza? Beleza, ouve aqui, serem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo muito diferente, né? Acho que eu nunca trouxe nada aparecendo aqui pra vocês Que é o que, galerinha? Que é 5 skins de youtubers famosos, de famosos mais legais no Minecraft, na minha opinião, né? Tipo, pode ser que a sua opinião não seja igual a minha, mas a minha opinião é essa, entendeu? Então, velho, já deixa aí nos comentários, galera Qual skin de qual youtuber você mais gosta, de algum famoso, não sei, velho Pode ser de cara que faz live stream, que faz, mano, qualquer coisa relacionada ao Minecraft, entendeu? Então, vamos lá, galera, essa daqui é a minha opinião, beleza, gente? Se vocês querem a segunda parte daqui, tipo, eu falando de outras skins e tudo mais Deixem aí nos comentários também, deixem o seu like, seu favorito aí embaixo, beleza? Então, vamos lá, né? Bom, galera, a primeira skin que eu acho mais da hora aí dos youtubers e tudo mais É a do Wii, velho Eu acho a skin do Wii muito legalzinha, velho Tipo, é mó legalzinha, tipo, ele tem uma coroa que parece que tem umas balinhas em cima, ó Parece que tem umas gominhas aqui em cima É mó legalzinha a skin do Wii, mano Ela fica muito legal também em... Nas renders, né, uma 4D, né? Pra quem faz thumbnail aí sabe, tá ligado, né? Então, velho, eu acho muito louca a skin do Wii, mano Sei lá, eu acho da hora, velho Bom, passando aqui, temos a do Luguin Vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui A do Luguin, velho Ele tem meio que a cara de retardado, assim, né? Tipo, a cara dele é meio de... Aí ele tem um casaquinho azul Um casaquinho azul Um casaquinho vermelho bem da hora, tá ligado? Sabe por que eu acho legal? Porque, tipo, ó Eu olho aqui o Wii, eu lembro do Wii Eu olho aqui o Luguin, eu lembro do Luguin, tá ligado? Nossa, é bem bizarro isso, né? Temos a minha aqui Mano, é a skin mais bonita da face da Terra, né? Essa daqui é feia porque é a do Pelados, né? Eu não troquei ela ainda, velho Eu acho que faz uns 300 anos que eu não coloco o meu terno, tá ligado? Mas eu vou colocar nos próximos vídeos Podem ficar tranquilos, galerinha E, mano, eu acho a minha skin muito da hora Juro pra vocês, velho Não é, tipo, me gabando, né? Mas, mano, eu acho a minha skin muito da hora, velho Sei lá, é um lobão de terno Sei lá, eu gosto da minha skin, velho Ela só é meio bugada, velho Porque quando eu fui fazer ela Mano, eu fiz a minha skin faz, tipo, 3 anos, galera Eu errei na camada, ó Ah, não consigo entrar dentro do meu personagem Se eu for ver Todos os Thumbmakers que já trabalharam comigo Sabe que, tipo, a minha skin é bugada na segunda camada Ela, em vez de estar na terceira Ela tá na segunda, entendeu? Então isso acaba bugando pra caramba, né? Bom, passando aqui Temos a do Resende, velho Que eu acho a skin do Resende muito louca também, velho Tipo, ele combinou, ó Esse azulzinho com esse verde, tá ligado? Aí combinou com esse azulzinho da roupa Aí ele meteu um Herobrine E sei lá, mano Ficou bem da hora a skin dele, né, mano? Também fica muito louca em animação Fica muito louca também em cinema 4D, né, velho Então eu acho a skin do Resende muito louca também E passamos aqui Temos a do Peck também, né? Que a skin do Peck é muito da hora também Na minha opinião, velho Tipo, ele combinou um azul claro com um azul escuro Aí colocou o negocinho do Peck, tá ligado? Do Peck, tipo, do Peck mesmo, tá ligado? Ficou bem louca A única coisa que eu tô risado Eu falo pra ele que é engraçado Essas orelinhas Tipo, a orelinha não Ele tem na vida real só Mas ele colocou essa touca, assim Parece que ele, sei lá, mano Quer esconder a orelha dele Ficou bem bacana, tá ligado? Ficou bem da hora, mano Então, essas são as 5 skins Que eu acho mais da hora Na minha opinião, galera, tá ligado? E eu vou falar pra vocês Na minha opinião Qual skin eu acho mais feia Do mundo do YouTube aí, velho Essa daqui, mano É a lenda viva É a lenda... Ah, mano, a skin do Poké, mano Juro, velho Juro, mano A skin do Poké Toda vez que eu olho pra ela Eu dou muita risada, cara Muita, tipo, muita risada mesmo, mano Que olha isso, mano A risada dele, tipo Cara de dedo, velho Olha que cara de dedo que ele tem, mano Meu Deus do céu, né Mas, bom, galerinha Eu quero saber em ordem Tipo assim Façam uma listinha aí embaixo, galera Com, tipo Os YouTubers que acham mais da hora As skins Que eu quero saber, beleza, galerinha, velho Então, comenta aí embaixo Tipo, ah, número 1, tal Número 2, tal Número 3, tal Que eu quero ver E quem sabe Se vocês gostarem desse vídeo Eu faço uma segunda parte Aqui pra vocês, beleza? Então, é isso aí, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like Falando aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Não esquece de se inscrever no canal Clicando no botão de inscrever-se aí E de me seguir no Twitter No Instagram E no Snapchat Beleza, galera? Bom, já saiu o vídeo aí no canal Meio de e-mail Então, confiram aí E é nóis, galera Então, é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui!